Amores, e aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Gente, o vídeo de hoje, né, eu fui lá na C&A, gravei alguns looks pra vocês Algumas peças é da promoção, mas a maioria, eu confesso pra vocês, que não tava na promoção Mas enfim, eu espero que vocês gostem desse vídeo Vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, já deixarem o like aqui pra mim E vamos lá, conferir tudinho Tá mostrando pra vocês aqui, olha só, essa blusa, que blusa mais linda Olha só, gente, essas estampas, essas cores, né Ela tá toda nesse fundo branco Aí aqui tem a impressão que ela é transpassada E ela amarra aqui do lado Aí tem esses babadinhos aqui na manga, que eu achei super, super fofo E tem esse decote em V, né Aí aqui do lado eu amarra, como já falei pra vocês O valor dessa blusa, gente, é R$69,90 Tipo assim, né, gente, essa blusinha tá cara do verão O comprimento dela fica tipo assim, o comprimento de um cropped Agora eu vou mostrar pra vocês esse short de couro fake Olha só como ele tá bonitinho Aqui nas pernas, né, ele fica um pouquinho mais folgadinho Que dá um pouco mais de conforto Tem dois bolsos aqui na frente Gente, que peça maravilhosa Amei esse short Só que eu confesso pra vocês que ultimamente não tô gostando muito desses materiais Em couro fake não Porque descasca Mas o valor dessa peça aqui, gente, é R$99,90 Agora, gente, não poderia faltar, né Um macacão aqui no meu provador Porque, gente, a peça coringa, uma peça que eu amo demais É o macacão E esse daqui, olha só, já tá a cara do verão, né, meninas Todo estampado nesse tom, é, o fundo dele Nesse tom coral, sabe Nesse tom terra maravilhoso É, misturado com essas cores azuis Ai, achei uma peça linda Ele fica bem, é, justinho aqui em cima E embaixo ele fica, nas pernas, né Fica mais folgado E tem essa abertura aqui dos dois lados, né Das pernas Gente, que peça maravilhosa Olhei pra esse macacão, lembrei da praia Ele tá cara a cara da praia O valor dessa peça aqui, gente É R$159,90 Esse tamanho que eu tô vestindo aqui É o tamanho P E, gente, olha só como é lindo Esse decote em V aqui Eu acho que super valoriza o colo Outra peça aqui Maravilhosa, né, gente Outro macacão E esse daqui, o tecido dele é em jeans Só que não é aquele jeans mais molinho, sabe Não é aquele jeans duro, não É um jeans bem confortável Fica ótimo no corpo Um jeans mais leve, sabe É, ele, o comprimento dele É um comprimento normal As alças dele aqui São alças grossas É, tem esses botões aqui na frente Tá vendo como ele faz o corpo certinho Como fica bonito E nas pernas, né Ele fica um pouquinho mais largo Gente, é muito, muito confortável essa peça Além de linda, né O valor dele, gente Tá de R$99,90 Ele foi remarcado Mas ele não tá com etiqueta laranja ainda Mas eu olhei aqui na etiqueta dele E ele foi remarcado Esse tamanho aqui É o tamanho 38 Ai, gente Sou apaixonada por macacão Essa peça aqui Tá maravilhosa Principalmente que esse jeans dele aqui É um jeans mais confortável, né Não é aquele jeans duro Igual dos outros macacões Mostra pra vocês Essa peça mais fofa da vida Que é esse macaquinho aqui Aqui na cintura, gente Ele tem esse cordão, né Que dá pra dar uma regulada Dá pra dar uma cinturada mais Ele é nesse tom de mostarda Puxado por amarelo aí Muito lindo A manguinha dele aqui, ó Já vem com a dobra Que eu acho que dá também Um estilo mais a peça Ele tem esses botões aqui na frente Se você quiser deixar um botão a mais aberto Também fica muito bonito O comprimento dele, meninas É um comprimento mais curto Gente, eu tô olhando aqui Que já tem muita peça agora Aqui nas lojas, né Da nova estação aí Da primavera-verão Tem muita, muita coisa aqui na loja Esse daqui O valor dele é R$129,90 Vou mostrar pra vocês aqui Essa peça em tricô Gente, olha só como ele é lindo, né Pra usar como segunda peça Como terceira peça Eu acho lindo esse trabalho dele aqui Nesses dezinhos, né Muito, muito lindo O comprimento dele vem até aqui No joelho E tem essa abertura do lado E fica bonito você usar ele assim Fechado Colocar um cinto Fica bonito também Como fica bonito também É usar ele todo aberto, né Que a maioria das pessoas Hoje é todo aberto Mas é uma proposta nova aí, né Colocar um cinto no meio Que já deixa o look aí Mais diferente Mais estiloso Esse daqui tá na promoção O valor dele é R$39,90 Uma peça que eu achei linda Tipo assim Super sofisticada, né Foi esse casaco aqui Gente, olha só como ele é lindo Ele tem esse cinto Eu não tô conseguindo Colocar a fivela aqui no meio Porque a eletrônica Tá atrapalhando, né Eu regular o cinto Mas enfim Ele tem esse cinto aqui Que é feito do próprio tecido Do casaco, né Tem esses botões na frente Olha só o tom dele Não sei se vai dar Pra vocês verem direitinho Mas ele é um verde Um verde mais fechado, sabe Um verde bem escuro Mais fechado Gente, achei linda essa peça Ele tem bolsos aqui na frente, né Dois bolsos na frente Se o inverno É bom pra aproveitar Nesse finalzinho de inverno Que ele põe essas peças Nas promoções E são peças assim Que não saem de moda, né meninas Vai usar essas peças também Esses modelos ano que vem Então já é bom comprar Pra deixar guardado aí, né Pra não faltar Esse daqui O valor dele é R$169,90 Ele tá com etiqueta laranja, né Ele tá na promoção Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns sapatos Olha só Essas rasteiras Que rasteiras mais lindas Tá vendo aqui, né gente Que o animal print Principalmente a onça Tá predominando aqui Rasteira de animal print Sandália de uma tira só Olha só que lindas Que estilosas Ai gente Amo demais E a onça, né É uma estampa Assim de animal print Que é mais fácil De fazer combinações, né Se você não tem Um animal print aí E tá querendo adquirir A onça É uma estampa Mais fácil De fazer combinações, né Ela combina Com mais peças aí, né Do guarda-roupa Se vocês gostaram desse vídeo Gostaram dos looks Comenta aqui pra mim Qual look vocês mais gostaram Comenta aqui pra mim Se você já foi lá na CEA E já conferiu Essas promoções Vou agradecer vocês Por terem me assistido Vou pedir pra você ainda Que não me segue no Instagram Vai lá no Instagram Me siga Todo dia eu posto Os conteúdos de cabelo Pra pele, né Produtinhos pra pele Vai lá e me sigam Se inscreva aqui no canal Deixa o like Beijão pra todos vocês E fiquem com Deus